Salve meus entusiastas erva-afetivos, vocês estão tudo na santa paz, aí ó, Renilson aqui na área, eu sei que faz um tempo que eu não aparecia no sinal de fumaça A gente estava passando por mudança, agora estamos bem assentados, então não tem mais desculpa para eu não estar fazendo vídeo, né não? E para começar esse vídeo maravilhoso, nós tivemos a notícia do presidente dos Estados Unidos perdoando a nível federal qualquer pessoa que foi presa por fosse ou uso de maconha, pega essa Tem bem mais coisas que vão além ali só desse perdão, ele está querendo implementar um novo regime, uma nova política de redução de danos e claro, né, parar com a guerra às drogas Que vamos lembrar, foi os Estados Unidos que começou a guerra às drogas lá com o governo de Nixon E até hoje essa guerra não acabou, então não venha me falar que, ai, é isso aí, temos que matar os traficantes, que daí vai acabar com o tráfico no mundo E é assim que a gente vai enxergar e vai conseguir levar o país para um lugar muito nele É isso que você merece, mano, tem um monte de gente morrendo, tem gente que morre na favela porque está segurando o ar da chuva e é tudo culpa da guerra às drogas Guerra às drogas nada mais é que uma falácia, uma mentira criada pelos grandes poderosos para causar o terror na sociedade Eles querem apontar as drogas como problema, mas tudo é a retaliação do povo pobre, do preto, esse sim é o que sofre E essa notícia calorosa aí do Joe Biden foi muito especial, foi dia 6 de outubro, acho que ele foi por volta de umas 8 horas da noite Quando eu vi essa notícia, e já foi um bafafá, pelo menos no meu Instagram ali, um monte de gente falando, repostando, teve Ana Brisa Cannabis Monitor, acho que foi o primeiro Insta ali que eu vi falando sobre esse pronunciamento Então, né, vamos ver esse pronunciamento do Biden, que foi aqui no Cannabis... Como eu disse quando eu fui para o presidente, ninguém deve estar em juízo apenas para usar ou possessar o marijuano É já legal em muitos países, e o registro de marijuano de marijuano têm levado a needless barriers para o emprego, a casa, e a oportunidade de educação E isso é antes que você aborda as diferenças raciales sobre quem faz as consequências Quando white, black e brown people usam marijuano em similar rates, Black e brown people are arrested, prosecuted, e convictuados At disproportionately higher rates Então, hoje, eu vou fazer três passos para acabar essa abordagem Primeiro, eu vou anunciar a pardom para todas as prioridades federales federales para a simple possession de marijuano Há milha de pessoas que foram convictu por marijuano que podem ser deniados emploiamento, housing, ou educação oportunidade do resultado da convicção Meu pardom vai remover esse burden Secondo, eu vou chamar a todos os governos para a mesma coisa para a marijuano possession de marijuano Ele quer corrigir os erros, ele quer trazer a reparação Para todo mundo que sofreu com isso Porque sim, tem muita gente que não conseguiu o emprego depois de ter sido preso E daí foi ver, o cara foi preso porque foi encontrado três gramas de maconha com ele Como que um cara desse é um traficante E isso se aplica até aqui no Brasil O Brasil, se não me engano, é o terceiro país com a maior população carcerária que existe no mundo E se você for analisar, muitas dessas prisões São pessoas que foram presas por causa de um baseado Ou alguém que estava no lugar errado, na hora errada, mas era preto Ou estava na favela Sem tirar que eu acredito muito que o policial planta coisa, planta droga só para ferrar com a pessoa E isso é muito complicado, ainda mais aqui no Brasil Então, Brasilzão, você gosta de pagar pau lá para os Estados Unidos? Eu quero ver pagar pau agora Eu quero ver todo mundo saindo da cadeia que já foi preso por causa de maconha Eu entendo que a maconha está um pouco associada ao crime por ser ilegal Só que vamos lembrar que quando o álcool era ilegal, vocês criaram quem? Al Capone Um dos maiores mafiosos O cara destruiu famílias e famílias E mesmo assim o álcool não parou de ser consumido O problema não estava no álcool, na substância E sim na pessoa que estava dominando ela ali naquele momento Então sim, eu vejo que é um problema A maconha está criminalizada dessa forma aqui no Brasil E a única forma de remediar isso é sim Perdoando quem já foi preso por causa disso Seja por uso ou posse E reintegrando essa pessoa de volta na sociedade Porque só assim a gente vai conseguir caminhar para frente Enxergar a evolução Já não vem demais um discurso de violência Hoje tem vários estudos provando Que uma educação elevada Após alguns anos Vai fazer com que se diminua a taxa de criminalidade Então E óbvio, eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia 7 de outubro E a gente tem aí segundo turno para chegar Vocês sabem que Bolsonaro é um cara que ele é totalmente contra a maconha E Lula está sim inclinado a viabilizar e melhorar a situação da cannabis aqui no Brasil Então Ai gente, o terceiro passo do Biden É revisar junto com a Secretaria de Saúde A posição da cannabis na lista de drogas lá do país Coloca ela no mesmo nível que heroína e LSD Uma planta que sai da terra Que você consome ela assim que ela já fica seca, curada Então ela não passa por nenhum processo químico Como no caso da cocaína Para ela estar no mesmo lugar que LSD e heroína Que é óbvio que são produzidos em laboratório Você vê que não tem lógica E você começa a perceber que lá no passado já existia esse preconceito em cima da planta Para fazer todo esse caos O mais complicado é que Olha quanto tempo demorou Para a gente conseguir resolver esse problema E ainda nem estamos resolvendo Óbvio que a gente tem outros países que legalizaram e tudo mais Só que os Estados Unidos fazendo isso é muito importante Porque o Brasil ele tem essa mania de copiar muitos dos seus modelos políticos e tudo mais Nos Estados Unidos Então se tudo der certo Lula aí ó Entrando pra presidência Pegando ali o mesmo discurso do Biden Eu garanto pra vocês que a gente vai estar num país muito melhor A cannabis sim, ela precisa ser legalizada Precisa ser descriminalizada Claro que eu acredito Eu acredito que a melhor opção é sim Viabilizar o autocultivo Você deixar com que as pessoas possam plantar dentro das suas casas Para também tirar da mão das grandes empresas Não deixar só em farmácia grande para mexer com cannabis Porque daí perde também um pouco o sentido da planta Eu não acho que a planta tem que estar no domínio dessa galera Você tem que ter ela no seu quintal Porque essa é a verdadeira beleza da cannabis E ela é uma planta que ela veio em especial para cuidar do ser humano Porque a gente tem um sistema endocannabinoide A gente nasceu com um sistema dentro do nosso corpo Feito para receber cannabinoides Então olha quão orgânico e quão especial é essa união entre ser humano e cannabis Então notícia sensacional Biden aqui, parabéns, parabéns Achei muito foda Espero que vocês tenham gostado do sinal de fumaça hoje Fico muito feliz Desculpem pela demora de postar o vídeo aqui Mas é porque eu estava postando por mudança E até ajeitar as coisas aqui do PC e tudo mais Agora vocês vão estar nesse novo cenário aqui comigo E chegando mais notícias bombásticas do mundo canábico Vocês podem confiar em mim que eu vou estar vindo aqui trazer Deixem um comentário se vocês gostaram Se vocês acham que realmente é importante uma decisão dessa Só fala ali para mim se é assim ou não Comenta assim Vale a pena legalizar cannabis no Brasil? E outra coisa, já estamos chegando no fim do vídeo Não esquece seu like Já vai deixando o like aí para o final Que vai ser muito especial E óbvio, né? Se inscrever no Carabrizando Eu sei que a gente às vezes acaba ficando tempinho Sem postar aqui no YouTube Mas lá no Instagram A gente está direto Todo dia ali queimando umzinho Trocando uma ideia com vocês Só que vocês estão ligados que aqui no YouTube A gente gosta de trazer um conteúdo mais Mais bem elaborado E claro que essa notícia aí foi muito especial Então óbvio que tinha que estar aqui no YouTube Então É nós família Aerovo Afetiva Conto com vocês e tamo junto